Hey Gris, drop me to love! Bora então, bora, freestyle! O beat mó rápido, não consigo nem pensar direito, mas vamos lá! Primeiramente eu queria agradecer a mim, a Jesus e até a você Todo mundo que tá aqui vendo a minha resposta Consegui naturar até o final bosta-bosta Mano, faz mal satisfação Nunca achei que um dia ia tá ganhando Do meu amigo Tonhão E meio sentindo o deja vu Nunca achei que ia falar que o pau dele era terra e meu cu é o tatu Meu Deus, eu me confundi, Senhor Jesus, não falei isso não Pelo amor de Deus, eu acho que foi um pouco de erro na transmissão Mas tudo bem, muito obrigado, meu fã Bruno Lima 019, segue no Instagram, vai Tonhão Eu não vou não Vai pra puta que pariu Perdi roubado e não ganhei 5 mil Eu odeio esse povo E o Bob é careca Parece um ovo A cabeça dele, oval É a cabeça do meu pau Ixi, mano, sai fora, demônio Que que é isso, parça? Cê tá me tirando, né, mano? Mike Aí, velho Ai, caralho É o seguinte, Mike Cê tá me tirando seu arrombado Eita Ei, Bob, tira esse refletor de carro da cabeça É o corte pick-blinder Ei, Bob, se eu esfregar sua careca, eu tenho 3 desejos Então vai, vamos desafiar essa porra então, seu arrombado Eita Desafio aqui essa merda Tá me tirando, velho, já tirou Eita Jardim Pegri, drop me to love